Eu vou fazer uma abobrinha aqui gratinada no forno Aqui tem duas abobras que eu vou cortar Aqui tem queijo mussarela alado Aqui tem uma caixinha de creme de leite Aqui tem um tomate picado Aqui tem de tempero pápio Aqui tem oré E tem esse temperinho aqui Eu não lembro se isso é por tempero a gosto, tá bom? E sal Vou saltar aqui, ó Vou saltar aqui Aí vou cortar a abobrinha Pra gente poder temperar Isso aqui é muito bom Então, a gente tá tentando fazer um regime, né? Pra quem tá fazendo regime, é ótimo, né? Porque não tem calorias Então, vamos comer abóbora E abóbora é uma delícia, né? Então, quando eu entendi de gente A gente morava no sítio Primeiras coisas que a gente aprendeu a comer de mistura, né? Era arroz, sejão, abóbora, mandioca e batata doce Então, é as coisas que eu mais gosto E outra, gente Tinha frango, né? Tinha carne de porco Mas o que a gente comia mais eram essas coisas assim, ó Hoje em dia, que as pessoas comem muito, ó Calabresa, com essas coisas assim Processadas, né? Antigamente, era muito bom Não tinha nada processado Mas uma pulou fora porque tá viva, hein? Vou colocar já os temperos Vocês colocam o tempero que quiser Né? Porque o tempero, ó É o gosto da pessoa, né? Aí, um pouquinho de cada coisa Agora, vou colocar um pouquinho de sal Vou pegar uma colherzinha ali Porque não é ajudando, não pegou, né? Tá ajudando, pegou, sim Uma colherzinha Não tomando sal, não Não tem um pouquinho de sal Uma colherzinha de sal Claro Bem temperadinho Agora, eu vou colocar aqui o tomate Ó Um tomate picadinho Olha que delícia Que delícia Esse daqui Vou colocar agora o creme de leite Ó Dá uma arrumadinha no aqui, né? Arrumadinha nessa daqui Minha mão tá lavada, meus babuzinhos Por isso que eu não coloco nuva Uma que eu não gosto, né? Só que quando eu trabalhar pra fora Eu colocava Mas aqui pra casa A gente não coloca não Porque a gente dava mão toda hora, né? Estereliza com álcool Porque não pode ficar com álcool Porque não pode ficar com a mão Sem passar álcool Então passa toda hora Então não tem perigo Agora, ó O queijo enralado Hum Isso aqui vai ficar muito bom, hein? Vai ficar especial, ó Especial de bom Dubuzinho Vamos continuar aqui, né? Colocando o queijo Porque isso aqui é ouro Isso aqui é ouro Olha Vou pôr um pouquinho de oréguia aqui por cima Vai levar no forno Vamos levar no forno Pronto, né? Tá pronto não Vou levar pro forno Mas eu vou te pedir de vocês Tchau Fico com Deus O vídeo de hoje é esse Peço que vocês se inscrevem no meu canal E eu não likei pra gente, né?